Olá! Hoje estamos fazendo capuz. Aqui eu selecionei 100 agulhas para máquina e coloquei o decote desse poncho. Nós fizemos o poncho no vídeo anterior. Dá pra perceber que sobra bastante laçada em comparação com as agulhas. Então, vou dispondo um pouquinho no meio, achando o meio do meio, e assim vou colocando, franzindo bem pra máquina. Como esse é um capuz infantil, pra uma peça infantil, eu coloquei apenas 100 agulhas. Estou trabalhando com dois fios de lã industrial. Depois, eu vou aumentar pontos, porque eu não quero um capuz grande desde o pescoço. Eu quero que ele tenha um formato no pescoço e depois aumente pra cabeça. Por isso, eu coloquei 100 agulhas e por isso nós estamos achando laçadas e acumulando. Às vezes, na mesma agulha, duas a três laçadas. Para que fique bem franzido. Teço dez carreiras. Vou fazer um passa-fita. Esse passa-fita, eu vou começar com uma distribuição de uma agulha selecionada a cada três. Pra ele não ficar muito juntinho. Mas, poderia ser um a cada dois, ou mais distante, ou mais perto. Essa é uma resposta que eu estava devendo pra uma escrita que pediu como fazer capuz. modelos de capuz pra colocar em casaquinho, ou pra colocar em capas ou ponchos. Como fazer capuz. Então, essa aqui é uma forma. Eu vou mostrar duas nesse vídeo. E já tenho outros também no canal de Ivanhoé, ou Joana Dark, dependendo de onde você mora, tem um nome diferente do outro. Selecionados pro passa-fita, faço mais seis carreiras. E agora, fazemos aumentos internos. Eu vou levar pra fora agulhas e preencher os pontos aqui no meio. Com o transportador maior, fica mais fácil, mais rápido o trabalho. Mas, se não tem, vai com o transportador pequeno. Levo agulhas pra fora, levo os pontos pra fora, trazendo agulhas vagas aqui pra dentro. Vamos trazer dez agulhas pra esse lado até o zero. E depois, mais dez no outro lado. Então, são vinte pontos que vão ser aumentados de maneira interna. Aqui, eu já começo distribuindo esses pontos. Deixando uma agulha vaga. A cada quatro, ou a cada três. E vou trazendo mais três agulhas, e assim vai indo até dez pontos. Dez pontos aumentados num lado, dez pontos aumentados no outro. E pra não ter o furinho, pego a laçada do ponto lateral. Nesse lado, já aumentei. Vou pra direita e aumento na direita também, da mesma forma. Agulhas vagas vem vindo pra dentro, e os pontos vão indo pra lá, pro lado de fora. Então, dez pontos a mais de um lado e do outro, eu fiquei com 120 pontos no total pra esse capuz. Depende do tipo de acabamento que vai ser colocado nas frentes, que vai precisar de acabamento. Você pode aumentar ou diminuir a quantia de pontos também. Se quiser começar já com a quantia total, também é indiferente. Eu coloco passa-fita, porque se deixa muito grande pra essa capa, como ela é aberta, ela acaba caindo. Não segura. Se a criança não quer o capuz colocado na cabeça, não tem como segurar. Então, esse passa-fita dá a segurança de amarrar no pescoço e deixar o capuz deitado pras costas. Sem que a capa caia, sem que o poncho caia. Então, essa primeira forma de fazer o capuz é bem básica, bem fácil, reta. Tenho que tomar medidas. Estou aqui com um desenho maravilhoso. Picasso que se cuide. Tenho o formato de uma cabeça. A medida eu vou tomar da base do ombro, quando terminou o ombro, no pescoço aqui. Tomar a medida da pessoa, na criança ou no adulto, que ela contorne a cabeça. Digamos que pra essa criança tenha dado 60 centímetros. De um lado até o outro. De um ombro até o outro, passando por cima da cabeça. É um capuz pra ficar folgado, não pra ficar achatado na cabeça. Metade de 60. 30 centímetros. Então, eu vou fazer esse capuz reto, medindo 30 centímetros. Em cima ele vai ser costurado. Então, é bem simples, bem fácil. Não tem como errar. A medida sempre se toma no meio. Não espicho a malha, nem só dou uma sacudida nela pra conseguir medir. Quando estiver com 30 centímetros, remalho. Pra mim aqui, a medida deu com 160 carreiras. Faço uma carreira em regulagem alta e remalho. Esse é o capuz mais simples que tem. Ele fica bicudo na ponta. Mas não é o único modelo. Então, vou remalhar. Já explico como eu faço o meu acabamento. Um dos tipos, né? De acabamento. Tendo o capuz, então, já remalhado. Depois é só costurar em cima. Ele fica com um biquinho aqui na ponta. Mas o acabamento precisa ser posto antes da costura. Volto pra máquina laçadas. Acho pontos aqui pra fazer uma barra dupla. Esse é um dos exemplos que dá pra se fazer como acabamento. Principalmente pra criança. Eu tenho 160 carreiras. Se eu colocar cada laçada nessas agulhas, ele vai ficar reto. Essa é uma possibilidade. Mas, para criança, eu costumo fazer. Não apanhando todas as laçadas. Mas, acumulando. Franzindo um pouco. Então, são 160 carreiras. Equivale a 80 pontos. Como assim? A cada carreira... A cada duas carreiras, forma uma laçada. Quando o carro vai pra um lado e vai pro outro, formou a laçada. Então, eu pego 160, divido por dois, eu tenho a quantia de laçadas. Tenho a quantia de laçadas pra esse acabamento. Quero colocar ele que fique retinho, coloco 80 agulhas, chamo elas pra trabalho e coloco as laçadas. Se eu quero ela mais franzida, que se acomode no rostinho, eu coloco menos do que 80 agulhas. Vamos colocar aqui pra chamar... Vamos chamar aqui pra cima 68. 68 agulhas. E nessa 68 eu vou colocar o acabamento. Eu gosto que ele emoldure o rosto, pra que fique melhor. Porque costuma cair. Criança não gosta muito de touca, não gosta muito de peças assim que apertem. Então, se ela já está acomodando no rosto e não incomoda, não atrapalha, em nada, melhor. Aqui, franziu um pouco, não muito, nem deixou reto. Diminuo a regulagem. E faço a barrinha. Uma barrinha estreita. Não é uma barra muito larga, porque senão acaba envolvendo demais o rostinho, sufocando até a criança. Tiro em linha de outra cor, deixando uma sobra de fio aqui pra costura. Essa é uma forma bem simples de fazer o acabamento. Existem outros. E assim, o acabamento duplo, ele se ajusta melhor no rostinho, emoldurando. Não fica apertado, porque nós não encolhemos muito. Também não fica esticado demais. Fica perfeito. Nesse passafita, um cordão, ou um cordonê colorido, ou de uma das cores que está sendo trabalhado. Então, essa é uma forma de acabamento que eu faria para um capuz infantil. Existem outras. No lado de cá, eu vou fazer uma outra maneira. Coloco novamente os pontos pra máquina nessas 64 agulhas. Coloquei os pontos, franzindo, então, trago pra cima, menos quatro, cinco. Cinco agulhas aqui na direita. As demais, todas pra cima. Se eu tenho agulhas em suspenso, o carro também vai para o H. Coloco o fio, pode ser da mesma cor, pode ser em cor contrastante, um acabamento também, fica muito bonitinho. Aperto o primeiro parte. Faço uma carreira pra esquerda. Diminuo um ponto. Com o transportador grande, eu diminuo pra dentro. Vem uma carreira, baixo ponto. Diminuo quando eu estou na esquerda, baixo ponto quando eu estou com o carro na direita. Quando eu vou pra direita, o fio não trabalha as agulhas. Então, ele vai enrolar esse acabamento e fica muito bonito. Diminuo, baixo. Essa é só uma sugestão de acabamento, mas existem outros. Na playlist acabamentos, você encontra sugestões variadas de acabamento que podem ser colocados assim em capuz. E aí? E aí? Permissão? E aí? E aí? Vamos lá. E assim eu termino o acabamento em um ponto. Ele fica mais apertadinho e mais fino do que a outra barra dupla. Nós fizemos apenas oito carreiras no outro lado e ele ficou um centímetro e meio. Aqui ele fica com oito milímetros, então, ele fica menor. Com um viés assim, em outra cor, fica muito bonito, dependendo do trabalho que você tenha também na peça. E ele aperta mais. Essa é uma sugestão, então, de acabamento, ou de uma forma ou de outra. Mas existem maneiras diferentes de fazer acabamento pra capuz ou acabamentos em geral. Aqui em cima vai ser costurado, formando uma pontinha, um biquinho na ponta. Você alinhava ou vaporiza primeiro e costura pelo lado direito. Costurando no lado direito, você apanha duas agulhas de um lado, duas do outro e você tem o capuz fechado. E bicudinho. Podendo colocar um pompom aqui na ponta ou não. Então, esse é um modelo de capuz. Vamos pro próximo. O segundo modelo de capuz também eu coloco cem agulhas, faço um passafita, aumento dez agulhas pra um lado, dez agulhas pro outro. Então, eu já fiquei com 120 pontos pra trabalho de novo. E vou tecendo. A medida é a mesma que foi tomada antes. Da base do pescoço até a outra base do pescoço. No outro, nós tínhamos dado como 60 centímetros. É pra uma criança, então, a medida é diferente de adulto. Adulto, geralmente, é bem maior do que 60 centímetros. Esse 60 eu divido por três. Dá uma conta mais exata, impossível. 20 o quê? 20 centímetros. Eu vou dividir esse capuz em três partes. Uma de 20 centímetros, uma no topo de 20 centímetros e a outra mais 20 centímetros. Vou tecer reto até eu conseguir 20 centímetros. Aqui eu estou trabalhando com dois fios de linha industrial, então, já tenho uma ideia, mais ou menos, de quantia de carreiras. Vou seguindo reto até eu conseguir a medida de 20 centímetros tomada no meio. Cento e quatro carreiras, deu a medida que eu preciso. Agora, eu tenho 120 pontos dividido por três. Três partes. Eu sei que 120 divididos por três dá 40. Então, a primeira parte, eu já sei que são 40 agulhas. A outra parte, no meio, 40 agulhas. E na lateral, 40 agulhas. Carro em suspenso. Vou pra esquerda. Largo o fio aqui. Ergo. Do centro e vou tirar essa parte da direita em linha de outra cor. Tiro com bastante linha de outra cor, assim, cerca de seis carreiras pra mais. Despenso essas agulhas. Vou pra esquerda. Tiro as agulhas da esquerda, linha de outra cor. Despenso essas agulhas também. Tiro do suspenso. Vou com o carro pra direita. Transportador de um. Apanho o primeiro ponto. Apanho o ponto e coloco na última agulha. Não vou chamar pontos a mais. Estou com o carro na direita. Apanho o ponto na esquerda. Vou pra esquerda. Apanho o ponto na direita. Um ponto de cada vez, sendo colocado pra máquina. Esse modelo de capuz, ele assenta melhor na cabeça. Não tem o biquinho atrás. Ele forma um arredondado na cabeça. Então, ele fica bem bonito. Pra criança, é ideal. É o mesmo trabalho esse de apanhar os pontos de um modelo de sapatinho de bebê. Ele fica assim, uma botinha bem assentada. Tanto feito a mão, quanto a máquina. Ele fica um sapatinho com a frente muito bonita. Vamos apanhando pontos a cada carreira. Hora de um lado, hora do outro. Até chegar na última agulha. Ao colocar linha de outra cor. De preferência, que seja em muitas carreiras. Porque esse trabalho vai esgaçando as carreiras feitas em linha de outra cor. E você acaba perdendo até pontos. Especialmente se a linha de outra cor é em linha mesmo. Como foi o meu caso. Terminei aqui todas as agulhas. Todos os pontos colocados. Tiro a linha de outra cor. Com cuidado. E o trabalho vai estar já costurado. Passo uma carreira em regulagem alta. E remalho. Posso remalhar sem fio. Ele não vai repuxar. Por causa dessa carreira em regulagem alta. Assim, nós temos um capuz que se assenta melhor não ficando bicudinho. O acabamento aqui, posto depois, é evidente. O acabamento, o melhor tipo, não é a barrinha dupla. Porque ela terá uma costura bem aqui em cima. Nós não conseguimos colocar todos os pontos pra máquina em função desse formato do capuz. Então, o melhor acabamento aqui é fazê-lo em separado. Como assim? Ergo três agulhas. Ergo três agulhas. Começo o acabamento com três agulhas. Aumento mais uma agulha de cada laço. E aumento mais uma agulha de cada laço. Fiquei com sete pontos. Coloco o carro apertando o primeiro parte. Transportador de um. Pego uma laçada, coloco na agulha do meio. Duas carreiras. Outra laçada na agulha do meio. Eu escolhi fazer com sete agulhas aqui pra trabalho, porque eu estou com dois fios de linha industrial. Se for uma lã mais grossa, podem ser cinco agulhas. Pro acabamento ficar menor. Conforme ele vai trabalhando, esse fio da esquerda pra direita passa por cima, sem trabalhar. Isso acontece do acabamento daí ficar fechado. Ele vai se fechando, vai formando um acabamento espécie de tubular. Sempre coloco a laçada na agulha central. Por isso, o número ímpar de agulhas. Fazendo um acabamento assim, ele contorna o rostinho, contorna o capuz, sem precisar de costura alguma. Mas, essa é apenas uma sugestão. Quem não gosta desse tipo de acabamento aqui, pode fazer outro. Inclusive, o pompom de metro. Que é um acabamento feito com lã somente enrolada. Eu vou deixar na descrição também desse vídeo, o link do vídeo em que eu mostro como fazer pompom de metro. E assim, o acabamento vai ficando enroladinho. Limpo no lado direito, limpo no lado avesso. E ele fica gorduchinho, muito bonito. Aqui embaixo, acerta a pontinha na parte da peça. E eu tenho o capuz já terminado. Nossas dicas, então, pra hoje são duas formas de fazer capuz. Em capa, em poncho ou em casaquinho, é todo da mesma forma feito assim. Ok? Bom trabalho!